O balcão deu pra ter um... Vai, entra aí, vamos fazer a selfie aí Oi, 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 oi E aí? Bom dia, tá bom? Aí surgiu a conversa... Vem da vela, senão a boneca não vem da fotografia, mas não sai Pronto, bora É, fazer o quê? Eu não vou pros Estados Unidos Eu não vou pros Estados Unidos